Brasil, Sou Gordinha, sim, na categoria Master. E é com ela que a gente vai conversar hoje. Márcia Reis, que além de modelo, é atriz e participou desse concurso onde se sagrou a grande vencedora. Márcia, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como foi esse concurso. Esse concurso foi maravilhoso, porque já é um concurso bastante sério. É um concurso que trabalha muito a autoestima da mulher, empodera as mulheres, faz as mulheres se amarem, olhar para si, porque vivemos numa sociedade machista, uma sociedade preconceituosa, principalmente as pessoas que são gordas, não só gordas, os gordos também. Então, eles têm muitas dificuldades em transitar pelos transportes, enfim, por todas as áreas. Então, assim, esse concurso, a finalidade desse concurso não é apologia à gordura, não é. É simplesmente fazer com que a pessoa se sinta bem. Onde ela não siga, não deixe simplesmente a sociedade impor o que ela deve vestir, como ela tem que ser, ou então que ela tem que aceitar a ditadura da magreza, não é isso. Ela pode ser feliz também, gordinha. Com certeza. É muito importante isso que você falou, porque hoje em dia a gente vê na internet, principalmente no Instagram, aquelas meninas que são influência e que vendem um corpo perfeito. E isso acaba até afetando muitas pessoas que não conseguem atingir aquele objetivo de corpo perfeito. E você, como uma modelo plus size, quebra também essa regra, não é isso? Sim, quebramos esses paradigmas de imposição, que a beleza está só na magreza e naquele corpo sarado que é vendido. Eu queria, Márcia, também que você contasse um pouco sobre a sua história. Você que é criada em Parafuso desde pequenininha e que levou aí o nome de Camassari para o Brasil. Sim, realmente, eu cresci em Parafuso. É um povoado bem pequenininho e vem crescendo, mas, infelizmente, precisa de muitas coisas, está muito carente de muitas coisas. Eu fiquei fora de Parafuso, infelizmente, eu tive que sair de Parafuso, ir para uma cidade grande, tipo São Paulo. Fiquei em São Paulo por 30 anos, trabalhando, estudando, procurando, ir atrás dos meus objetivos, porque em Parafuso seria muito difícil. Então, tem as dificuldades. Eu retorno para Parafuso e encontro ainda as mesmas dificuldades, infelizmente. Mas eu tive uma infância humilde, uma infância simples, uma infância gostosa, porque naquela época era muito mais gostoso ser criança, porque a gente fazia muitas coisas legais, sem tanta violência. E, hoje em dia, as crianças têm que ficar mais presas dentro de casa. Então, assim, eu fui para fora, fui estudar fora, mas eu gostaria, claro, de ter feito tudo aqui, para não ter me ausentado do meu seio familiar, do meu convívio familiar. Então, mas, enfim, não me arrependo, porque eu tive essa atitude de ir atrás dos meus sonhos e acreditar neles. E acreditei e aqui estou. E como foi que você começou a participar de concursos de beleza? Na verdade, vai fazer quatro anos que eu fui convidada pelo Scalter, pelo Instagram, porque eu sempre gostei de fotografar, sempre gostei de fazer fotos, sempre gostei de me exibir no Instagram, se fui exibida. Mas, enfim, quando veio esse convite, eu estava com o quê? 49 anos. Porque hoje eu estou com 52 anos. Então, aí, de início, eu falei assim, não, isso não existe, isso é armadilha. Eu, 49 anos, negra, gordinha, como assim ser modelo? Existe isso? Será que isso é verdade? Por quê? A gente vive aí numa, na ditadura da magreza, a gente vê aquelas modelos esqueléticas, pálidas, enfim, porque não comem, de repente, uma mulher negra, negra, gordinha, e aí sendo convidada para ser uma modelo. Mas, enfim, a proposta, no início, me causou uma desconfiança, mas depois eu fui conhecer a proposta. E aí, eu fiz o curso de modelo, e aí eu fui conhecer a moda, enfim, para mulheres reais, porque eu represento a mulher real. E os clientes, os clientes da moda, da publicidade, procuram hoje muito mulheres reais. O público real, porque a mulher de casa, a dona de casa, ela quer se ver na mulher que está ali na mídia. Então, esse é o meu papel. Então, eu gostei da proposta. E aí, eu fiz o curso, procurei estudar, porque não é simplesmente fazer foto. Você tem que estudar. Você tem que ser... Vai ser modelo? Vai ser modelo fotográfica? Vai ser modelo de passarela? Enfim, seja qual área que você vai atuar, você tem que estudar para você desempenhar, fazer um bom papel, ser uma boa profissional. E aí, não sou modelo, mas também eu faço pontas em filmes, novelas, em séries. E fiz bastante em São Paulo, nas séries da Globo, da Record, em comercial. Então, enfim, eu tenho feito, trabalhado bastante, e feito também teatro. Faço teatro porque eu quero ser uma atriz formada, com meu DRT, tudo direitinho. Com certeza. Eu acredito que quem está aí assistindo você agora vai ficar muito orgulhoso de ter uma representante na cidade com tanta importância como você tem. Uma mulher empoderada, inteligente, que sabe o que quer e que está aí representando as mulheres reais. Queria que você mostrasse o seu livro agora. Fala um pouquinho sobre esse livro. Gente, esse livro aqui é uma marca, assim, para nós, não somente para mim, mas para todas as candidatas que se inscreveram neste concurso. Infelizmente, não foram todas que registraram aqui sua história, mas foram apenas 41 as candidatas que colocaram a sua história. Aqui na capa está a Helena Custódio, que é a percussora desse concurso. É a que foi à frente de tudo. Foi uma das plus size, das primeiras pioneiras plus size, que nem ainda se falava plus size. Então, assim, ela tem uma importância muito grande nas nossas vidas. Então, ela está aqui nessa capa do livro e a minha história está na página 98, junto com as histórias das demais candidatas. São histórias fortíssimas, porque, gente, aqui está eu, aqui está aqui a minha história, falando desde o comecinho como foi a minha vida, enfim, até chegar nesse concurso. Eu quero dizer que este concurso, muitas mulheres, veio no momento certo, porque estamos na segunda edição e vindo agora para a terceira edição de 2022. Então, chegou num momento muito importante em que atravessamos aí esse distanciamento social da pandemia. Muitas pessoas, inclusive as mulheres, ficaram muito dentro de casa. Então, muitas delas ficaram depressivas, muitas delas ficaram com seus opressores, muitas delas sofrendo violência. Então, com isso, elas esqueceram delas. Então, as que se inscreveram, nem todas aqui são modelos, são mulheres reais, mulheres donas de casa, mulheres que falavam assim, nossa, como? E elas começaram a se ver, a se gostar. Então, esse concurso fazia isso, sabe? Estimulava a mulher a fazer uma make, a mulher a vestir uma roupa legal, a mulher a se olhar para o espelho, falar assim, nossa, você é linda, você é maravilhosa. Então, assim, esse concurso veio fazer isso, levantar a autoestima, trazer aquela autoconfiança, empoderar a mulher, dar mais confiança, fazer com que ela se sentisse mais poderosa. Isso aí. Vamos lá. Márcia, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, você ter vindo aqui conversar com a gente, contar a sua história. Você, eu acredito que vai ser um exemplo agora para muita gente que está em casa, que está meio assim, com a autoestima baixa, sem se valorizar, e aí vai olhar e vai ver que é possível, mesmo não sendo uma gérrima, mesmo não tendo a pele clara, mesmo não tendo o cabelo liso, que é possível sim ser modelo, é possível sim ter um papel de destaque. Então, parabéns. Obrigada. Eu me sinto muito honrada. Foi o que eu falei para os meus jurados, são 24 jurados que julgaram nós pela performance, fotogenia e simpatia. Então, eu deixei muito bem claro para os jurados a minha simplicidade e meu objetivo. Eu falei para eles que eu queria muito ajudar as mulheres da minha cidade. É isso que eu quero fazer. Não era simplesmente ganhar um concurso, mas sim ter um objetivo, ter um foco, é ajudar no que eu puder, ajudar as mulheres. Em alguma coisa que eu puder ajudar, eu já ficarei feliz.